Níger aceita cooperação política e militar com a Argélia e irrita a França. Níger aceita cooperação política e militar com a Argélia e sabe por que isso é importante? Pessoal, nós temos aqui o general Tchiani, que é o general da junta militar do Níger, e ao lado nós temos aqui Emmanuel Macron, que é o presidente da França. O que aconteceu é que o Níger acabou de aceitar a cooperação política e militar com a Argélia. O segmento foi lançado hoje, no dia 2 de outubro, e vamos, claro, ler aqui o segmento juntos. Então, esse é o comunicado de imprensa que a República da Argélia lançou para a imprensa de hoje. Vocês podem ver que aqui é a data 2 de outubro de 2023, é um comunicado oficial do governo argelino. E, claro, se você falar francês, você pode ler aqui o comunicado em francês, mas eu já traduzi aqui no meu iPad, então eu vou ler aqui no meu iPad. E diz assim, o primeiro parágrafo, esse primeiro parágrafo diz assim. O governo argelino recebeu, através do Ministério das Relações Exteriores do Níger, uma notificação de aceitação da mediação argelina para promover uma solução política para a crise no Níger no âmbito do plano de resolução apresentado pelo Presidente da República, Sr. Abdelmajid Tibon. Depois diz assim o segundo parágrafo. Essa aceitação da iniciativa argelina reforça a cooperação pela solução política para essa crise e abre o caminho para a criação das condições que permitirão superá-la pacificamente no interesse do Níger e de toda a região. Reparem só, no interesse do Níger e de toda a região. Diz assim o último parágrafo. Tomando nota dessa notificação, o Presidente da República instruiu o Ministro das Relações Exteriores e da Comunidade Nacional no Exterior, Sr. Ahmed Attaf, a viajar para Niamé, que é a capital do Níger, o mais rápido possível, para iniciar discussões preparatórias sobre a implementação da iniciativa argelina com todas as partes envolvidas. Pessoal, nós temos aqui o caso da Argélia, que vai agora cooperar com o Níger, foi aceita, política e militarmente. Primeiro tem a ver com o ponto político, que é que a Argélia quer uma resolução pacífica. O Níger também. O único aqui que quer guerra é só a França. É que está a perder o poder. O único aqui que quer guerra é só a França. São seus parceiros do Ocidente que querem fazer guerra no Níger. Tanto a Argélia como o Níger, e os países fazem parte daquela região, todos só querem paz, todos só querem retomar o poder que foi roubado pela França. E a Argélia, sendo já do ponto de vista político para o militar, eles já tiveram dito que, em caso de um ataque da CDA e da França no território do Níger, eles disseram que vão intervir militarmente defendendo o Níger. Isso porque a Argélia é um país muito curioso e muito peculiar, que é um país que tem ou nutre um ódio profundo pela França. Porque, na história, foram milhões e milhões de argelinos que foram mortos na ocupação da França, na época do colonialismo. Porque a Argélia é uma ex-colônia da França também. E a Argélia, depois quando teve uma luta de libertação do país, morreram também milhões e milhões de pessoas. Então, o ódio que eles têm pela França é tanto que até chegaram de colocar uma letra sobre isso no hino nacional. Reparem só, você colocar no hino nacional uma letra demonstrando o teu ódio para um país. A Argélia fez isso porque eles realmente passaram muito e passaram muitos problemas naquelas mãos dos franceses. E, pelo fato de eles sentirem tudo isso, eles sentem essa compaixão de ajudar o Níger a se libertar política e financeiramente e até militarmente da França. E, em caso de ataque, a Argélia faz fronteira com o Níger. É um país que faz fronteira com o Níger. E eles já disseram que vão defender o Níger militarmente e politicamente em caso de ataque da CDL e também da França. Já vos mostrei o vídeo do navio de guerra que foi colocado na costa do Marfim que está a se preparar para um possível ataque, talvez, para o Níger. A costa do Marfim que faz fronteira com o Níger. Mas a Argélia também faz fronteira com o Níger. Então, esse timing está um pouquinho complexo e paradoxal. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o certo é que o ministro das Reunições Exteriores da Argélia vai viajar para o Níger. Eu vou vos informar do resultado dessa reunião. O certo é que, não importa o resultado dessa reunião, a Argélia está com o Níger. Muito bem antes do Níger ter dito que vai citar a cooperação, eles já tiveram informado que, em caso de ataque militar, eles vão defender o Níger e vão estar ao lado do Níger. Então, é um país parceiro. E é também a Argélia que proibiu a França de voar no seu espaço aéreo para enviar armamento em Abidjan, na costa do Marfim. Isso significa que, nesse momento, a França, para enviar armamento para... O Níger tem que fazer uma curva naquele lado do Marrocos, passar para depois chegar na costa do Marfim e, digamos assim, colocar seus armamentos em terra. Então, é um país chave. É um país que quis entrar no BRIC. Simplesmente não foi aceito. Já vos falei o motivo por causa da Índia, provavelmente. Mas é um país que é amigo do Níger e quer cooperar política e militarmente. Eu vou vos informar nos próximos vídeos sobre os resultados que vão sair das reuniões que vão ter. Mas o certo é que já é positivo essa cooperação entre a Argélia e o Níger. A Argélia aqui é um dos maiores exércitos do continente africano. Comenta aqui embaixo seu ponto de vista sobre a cooperação entre a Argélia e o Níger. Partilha esse vídeo na nossa rede social. Partilha esse vídeo no teu Facebook, no teu grupo de Facebook, no teu WhatsApp. Para as pessoas terem conhecimento de que a Argélia vai cooperar com o Níger. E, claro, se você quiser saber o que está acontecendo realmente nesse momento no Níger e na região da África Ocidental, adquira o meu livro 11 Pragas França e África. O livro está disponível na Amazon, na minha bio. Eu envio aqui uma mensagem. Comenta aqui embaixo seu ponto de vista. Nos vemos no próximo vídeo. E, claro, me siga no TikTok.